O número real, aí você tem aqui uma soma de duas raízes cúbicas. A primeira é a raiz cúbica de 25 oitavos mais 11 quartos de raiz de 2. E a segunda raiz cúbica é a raiz cúbica de 25 oitavos menos 11 quartos de raiz de 2. Pertence ao conjunto. Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Eu vou copiar esse número real. Temos aqui raiz cúbica de 25 oitavos mais 11 quartos de raiz de 2. Mais raiz cúbica de 25 oitavos menos 11 quartos de raiz de 2. Desejamos determinar o seu valor. Na verdade, desejamos determinar entre os conjuntos que aparecem ali nos itens, qual deles contém esse número. Vamos estudá-lo. Chamei esse número de E de expressão. Essa primeira parcela eu chamei de A. Essa segunda parcela eu chamei de B. Então, E é igual a A mais B. Como temos uma soma de raízes cúbicas, vem a ideia de você utilizar essa fatoração aqui. A soma de 2 cubos é igual a A mais B, que multiplica A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Onde o A é esse carinha aqui e o B é esse outro aqui. A gente pode utilizar essa fatoração. Na verdade, isso aqui é algo geral. A gente vai aplicar aqui na nossa questão. Muito bem. Esse A mais B aqui é o nosso E. O A ao cubo mais o B ao cubo é fácil de fazer, porque o A ao cubo vai ficar o cubo disso aqui, né? Só se a raiz morre. O B ao cubo vai ficar o cubo disso aqui e a raiz morre. Então, somar A ao cubo com B ao cubo, facinho, porque essa parcela vai cancelar com essa. Aqui é com mais, aqui é com menos. Vai dar 50 oitavos aqui desse lado. Aqui você tem o E. Então, na verdade, o que falta é a gente manipular essa expressãozinha aqui. E a parte mais fácil é fazer A vezes B. Por que A vezes B? Porque você vai ter o produto da soma pela diferença. Então, é o que a gente vai fazer agora. Fazendo A vezes B, temos o produto da soma pela diferença. O quadrado do primeiro está aqui, menos o quadrado do segundo está aqui. Fazendo essas continhas, você determina que A vezes B é menos 7 quartos. Agora, perceba que fazer A ao quadrado, olha o jeito que o A é aqui, né? Calcular A ao quadrado pode ser um tanto quanto desagradável. A mesma coisa vale para o B. O bom é que, como no A você tem mais e no B você tem menos, as contas vão ser praticamente as mesmas. Mas, se você fizer, você vai ver que não é muito bom, não. Então, olha a ideia. O A mais o B, a gente chamou de E, né? A gente vai usar isso aqui, tá bom? A gente vai reescrever isso aqui de uma maneira interessante. Observe. O A mais o B é o nosso E. O A ao cubo mais o B ao cubo eu já justifiquei, dá 50 oitavos. Só elevar o cubo aqui e aqui e somar. Nessa parte vai morrer com essa. Vai ficar 50 oitavos. Agora, essa partezinha aqui, olha como eu escrevi. A ao quadrado mais B ao quadrado menos AB. Eu escrevi isso aqui como o quadrado de A mais B menos 3AB. Porque abrindo esse quadrado aqui, você tem A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB. Aí, menos 3AB volta para o que tem aqui. Então, não alterei. Não fiz nada demais. Tá? O lado bom é que o A mais o B, a gente chamou de E. Então, fica E ao quadrado aqui. E menos 3 vezes o AB é facinho. Porque o AB vale menos 7 quartos. Então, multiplicado por menos 3 vai ficar 21 quartos. A partir daí, resolvendo essa equação, a gente pode tentar determinar o valor de E. Vamos em frente. Apaguei tudo. Copiei a equação nesse cantinho aqui. Percebeu? Olha. Tava aqui, né? Peguei a equação. Olha como é que ela é, tá? Copiei ali no cantinho. Para utilizar melhor o espaço. Vamos distribuir esse E. Com o que a gente fica? E ao cubo. Mais 21 quartos de E. Aí, esse cara eu trouxe para o lado esquerdo e veio com sinal negativo. Multiplicando todo mundo por 4. Ficamos com 4E ao cubo. Mais 21E. Menos 25 igual a zero. Daqui, você deveria observar que E igual a 1. O número 1, na verdade, é uma raiz trivial. Porque se você troca o E por 1, fica 4 mais 21, 25. Menos 25, zero. Então, 1 é uma raiz trivial. Então, você fatora. Você pode utilizar o método que você preferir. Você vai encontrar isso aqui. Ok? E menos 1, que multiplica aqui uma expressão de segundo grau. Calculando o discriminante, o delta, associado aqui a essa expressão de segundo grau. Você percebe que essa expressão de segundo grau não admite raízes reais. Como o E deve ser um número real, só existe, então, a possibilidade do E ser igual a 1. Então, o 1 eu já sabia que era uma raiz, certo? Mas poderia haver outras. Para ter certeza de que o número 1 era a única raiz real, eu tinha que olhar as outras. Então, quando eu fatorei e encontrei essa expressão do segundo grau, eu vi que essa expressão do segundo grau não admitia raízes reais. Então, o número 1 é a única raiz real. É o único número, é o único valor para E, de maneira que essa equação é satisfeita. Então, como E é um número real, E vale 1. O intervalo que apresenta o número 1 é o intervalo aqui presente no D, que é fechado no 1 e aberto no 3. Então, item correto, item D de dado. Achei linda essa questão, decidi fazer o vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Compartilhe o vídeo, cara. Ajude o canal a crescer. Um abraço e até a próxima. Tchau!